Oi, oi pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas aqui é boa noite. Pessoal, eu vim gravar um vídeo pra você. Na verdade, eu já fiz, tá? Eu vou gravar um vídeo pra vocês, que é um vídeo que eu amo assistir, e que, eu não sei se eu olho aqui ou aqui, e que faz muito, muito tempo, faz mais de um ano que eu não gravo, que é comprinhas do mês. Fala oi pras pessoas, fala aí pro pessoal, Pompi. É comprinhas do mês de agosto, acabei de chegar do supermercado, foi o tempo de eu organizar tudo pra vocês, de eu colocar um chinelinho, porque tá frio, gente, tá frio. Hoje é dia 5 de agosto, tá bom? É... Dois adendos. Primeiro é que, essa é a minha realidade, tá, pessoal? Eu fiz compra com os tickets, tá bom? Meu marido recebe ticket, tanto refeição quanto alimentação. Então, na primeira quinzena, eu faço compra com esses tickets, tá bom? E na segunda quinzena, eu faço dinheiro, eu faço compra com cash, com dinheirinhos, tá? E, eu gastei 540 reais. Lembrando que, tem quem gaste mais, tem quem gaste menos, vamos... Não sejamos tão ignorantes a ponto de ficar, nossa, você gastou tudo isso, nossa, você comprou só isso. Nossa, essa marca não presta. Gente, cada um compra o que pode, tá? Eu amo ver esses vídeos, por quê? Porque a gente pega a dica de marca, de produtinho que a gente nunca viu. De repente, eu posto uma promoção pra vocês, dá tempo de vocês correr e buscar, porque hoje é segunda-feira, mas... Hoje é segunda, esse vídeo vai estar amanhã no canal pra vocês, tá bom? Então, assim, é dica, gente, tá bom? E qual era a outra coisa que eu ia falar para vocês, gente? Ah, outra coisa. Gosta do vídeo? Não esquece de dar o like, vocês são muito bacanudos e bacanudas, tá? Não esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo, que ajuda pra caramba. Se vocês quiserem comentar, ajuda mais ainda e eu super respondo, tá? Quando não dá pra responder, eu ponho um coraçãozinho. Lembrando que o YouTube nem sempre, gente, notifica quantos são vídeos mais antigos, o YouTube não apresenta pra gente que vocês comentaram, tá? Então, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, tô gravando sozinha, então... Mas é um pouquinho complicado de eu mostrar. Outra coisa, lembrando que eu tenho quatro felinos, então tudo pode acontecer. Eles podem subir na mesa, porque eu tô mostrando as coisas pra vocês. Principalmente quando a gente tem um benjamim, né? Quem me acompanha no stories, arroba vi, traque, V-I-H-T-R-A-2-C-H-I, sabe que eu tenho um benjamim. E quando a gente tem um benjamim na vida da gente, tudo pode acontecer. Que nem no último vídeo. Então, bora lá ver o que eu comprei. Bom, pessoal, eu vou começar pela parte de refrigeração, tá bom? Pra eu já poder guardar. O que vocês não verem aqui é porque eu tenho. Com exceção de sacolão, que eu vou fazer essa semana ainda, eu comprei só algumas coisinhas que eu realmente precisava, tá? Então eu comprei salsicha, que aqui em casa eu comi bem pra lanche. Lingüicinha de frango. Lingüicinha toscana. Estes nuggets da Aurora. É a Aurora mesmo. Quem sabe, quem viu meu último vídeo vai entender. Eles são uma delícia, eles são muito crocantes. Comprei. Filé de peito. Coxinha da asa. Aqui tem bisteca. Tem carne moída. Carne de pedaço. A 100, os dois, tá? A 100. Não sou péssima pra comprar carne, então na dúvida eu vou no A 100 ou no patinho. Beleza? Aí tem uma margarina, tem um requeijão, tem aqui mussarela, tem aqui presunto e tem aqui mortadela pro lanchinho à noite, que eu não vou fazer janta, tá, pessoal? E aqui tem moela de frango. Meu marido ama moela, então eu comprei uma moelinha pra fazer pra ele. E aqui eu comprei limão, que aqui em casa não pode faltar. Comprei cebola, que tá pela hora da morte. Amém? E um saquinho de maçã, que é basicamente a fruta que mais come aqui em casa. Tá? Então essas aqui são coisinhas de geladeira. Tá faltando iogurte, que eu esqueci de comprar. Ovos, que eu também esqueci de comprar, mas eu compro quando eu for fazer o sacolão. Agora eu vou mostrar as outras coisas pra vocês. O que eu comprei é isso aqui, ó. Mostrar pra vocês, tá bom? Vou começar do lado de cá. Do lado de cá eu comprei macarrão. Vou dar uma dica pra vocês. Não sei se todo mundo conhece. Essa marca Orquídea, ela é muito boa, gente. É macarrão com ovos, não é sêmula. Quer dizer, tem sêmula, mas a base dele é ovo. Comprei dois, tá? R$1,79. Gente, ele é muito bom. E comprei macarrão de letrinhas. Que o Ricardo ama macarrão de letrinha, pra fazer sopa. Comprei macarrão de letrinha. Comprei molho de tomate, sim, de saquinho. Já expliquei pra vocês. Comprei duas bisnaguinhas. Comprei pão francês pro lanchinho agora à noite. Comprei esse pão, gente. Gente, eu amo esse pão, olha. Ele tem açúcar em cima. Muita gordice, gente. Açúcar em cima. Ai, meu Deus do céu. Mas é... Ai, gente, vamos comer. Vamos deixar de ser infeliz e vamos comer. E comprei isso aqui, que tem um creminho também. Pra gente poder adoçar a vida. Comprei duas farinhas de trigo. Essa Lili é muito boa. Embora eu não tenha problema com farinha de trigo. Qualquer farinha de trigo, pra mim, desenvolve super bem. Comprei macarrão instantâneo. Comprei três de galinha caipira. Aqui é a notinha do mercado. Comprei esse fermento em pó biológico da Apti. Eu não punha muita fé nele, não, viu, gente? Mas já a segunda embalagem que eu comprei, ele é muito bom. Comprei torradinhas. Comprei duas torradinhas, essa da Adria, tradicional. Não tinha multigrãos que eu gosto. Mas não tem problema. E compramos biscoito. Meu marido escolheu essas rosquinhas aqui, que chama Sabor Torta de Limão. Ela tem um blasezinho por cima, sabe? Deve ser doce para maná. Mas ele escolheu essa e comprou duas dessas de nata. Essas aqui são uma delícia, gente. Mais alguém aí gosta de sopinho de bolacha? Quando a gente põe leite quente na bolacha, ela derrete e vira um mingauzinho? Quem for, levanta a mão aí nos comentários. Que eu amo. Aqui tem mais biscoitinhos, aqui tem bolacha recheada. Dessa da Kid Latte. Ela é muito, muito gostosa. Tem quatro de morango e duas de chocolate aqui embaixo. Comprei duas folhata. Eu amo essa bolachinha de água e sal, gente. Aí o Rô pegou uma do Chen de água e sal. Gente, assim, eu tenho problema com bolacha, sabe? Biscoito, eu não sei como você chama na sua região. Eu gosto só assim, tipo, bono de doce de leite, cookie, coisas assim. Eu sou enjoada. Mas não me faz falta se eu não comprar também, não. E comprei essa aqui que eu nunca tinha visto no mercado. Alguém conhece? Bono torta de limão. Eu amo que é tudo de torta de limão. Vamos ver se ela é tão gostosa quanto. Comprei pra experimentar. Comprei um cookie. Esse da Lacta é maravilhoso. E compramos uma clube social. Comprei duas fazendinhas. Isso aqui eu comprei pra mamãe, que mamãe ama fazendinha, gente. Essa bolachinha aqui, ela é sem recheio, sabe? Minha mãe ama essa bolachinha. Comprei duas para ela. Aí aqui comprei farinha de mandioca grossa. Ó. Comprei três quilos pra pôr na areia do gato. Já expliquei pra vocês lá no Instagram, tá? Quem ainda não souber como é que funciona e quiser entender, deixa aqui nos comentários que eu gravo um stories ou um vídeo explicando quando eu for prepararia dos gatos pra vocês, tá bom? Comprei quatro quilos de açúcar branco. Sim, açúcar branco. Quem é antigo aqui no canal vai entender, porque eu só usava demerada, né? Mas seis reais ninguém merece. Então vamos pro açúcar branco mesmo. Tá comendo pão doce, que diferença faz, né? Comprei um azeite galo, porque esse mercado que eu fui não tinha aquele que eu gosto, que eu já mostrei pra vocês, que é o primitivo, mas tava o mesmo valor. E galo é tão bom quanto, né, gente? Não sejamos assim radical. Vindo para cá, o que que tem aqui? Comprei quatro cremes de leite. Esse talaque é maravilhoso. Um piracão juba também é maravilhoso. Mas eu sou alternativa, sabe? Eu tenho alternativas, quando não dá pra poder substituir. Comprei muitos câncer em pó. Muitos, 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 tá? Porque isso aqui é puro corante, gente. Comprei leite condensado. Dessa vez eu comprei quatro. E eu comprei o moça. Nem sempre eu compro moça, né? Porque é caro, mas tava R$3,75 esse mercado que eu vou sempre ter em promoção de leite condensado moça. Aqui temos uma lata de sardinha. Temos também um molho shoyu. Esse da gota, né, da maratá. Ele não tem... Ai, como é que chama? Glutamato monossódico. Assim como esses molhos aqui, ó, que eu comprei também não tem glutamato monossódico, tá? Comprei um milho perdido aqui, uma ervilha, um achocolatado, mescal. Comprei café. Esse café aqui, ó, Melita. Sempre tem promoção de café nesse supermercado que eu vou. Na verdade é um atacadista, o Açai, o Max, aqui no centro do Tabuão. Atacadista Max. Sempre tem promoção de leite condensado e promoção de Melita. Sempre. Aqui tem três pacotes de pão de forma. Oito litros de leite. Aqui em casa a gente consumia na média 15 litros de leite. Agora a gente já não consome mais. Eu comprei da última vez oito litros e ainda tenho dois no armário. Hoje eu comprei mais oito e vai dar pra 15 dias tranquilo. Não se consome mais tanto. As crianças cresceram, né? Aqui tem um coador, né? Um filtro de papel. Feijão. Um arroz. Vinagrinho. Pra limpeza doméstica. Aqui eu uso vinagre só pra fazer nossas misturinhas. Esse suco aqui eu não tomo mais. Assim de pozinho. Mentira. De vez em quando eu tomo quando é um sabor diferente. Mas eu gosto mais esse aqui de caju. Meu marido fala, você me enjoa de suco de caju? Você só toma suco de caju e não enjoo. Bem gelado eu gosto. Comprei dois litros de óleo. Aí aqui na parte de higiene e limpeza. Eu comprei esse papel snob. Esse papel snob na verdade é o seguinte. Tem outras marcas. Quem já viu meus outros vídeos sabe que eu sempre compro outras marcas. Sempre comprei outras marcas. Aí eu comprei esse aqui uma vez que estava numa promoção. E aí eu achei o preço dele bom. Falei, vou comprar. Gente. Olha, ele é em torno de quatro reais. Mas realmente, ó. Mais resistente mesmo molhado. Realmente. Eu limpo fogão. Uma folha. Eu consigo dar aquela limpezinha rápida no fogão. Quando você põe um vinagrinho. Só para tirar qualquer resíduo. Qualquer coisinha de gordura. Assim que você acha que está sujinho. E passo no fogão. Gente, ele não rasga. Ele não desmonta. É maravilhoso esse papel. E vem 120 em cada rolo. Então, assim. Vale cada centavinho. Comprei um creme dental. Porque eu ainda tenho aqui em casa. Comprei o desodorante dos meninos. Que são esse aqui que eles gostam. Dos homens da casa. Comprei. Esse aqui que é o meu. Eu amo o desodorante da Monange. Amo. E esse invisível é maravilhoso. O de lavanda também é muito bom. Aí comprei sabonete. Acabou de cair um no chão. Mas eu comprei três. Esse de lavanda também é muito cheiroso. Comprei uma embalagem com quatro esponjas de louça. Amo a esponja da Esfrebon. Eu não tenho esse negócio. Ai, de esponja que não risca. Eu até comprei mês passado. Mas, gente. Ela não dura nada. Comprei uma da Scott Bright Azul. Sabe? Que ela é meio acenturadinha assim. Ela tem umas curvinhas. Como se ela fosse anatômica. Gente, eu odiei. Não valeu nada. É muito mais caro. E ela não aguenta uma semana de louça. Em três dias ela já está pedindo arrego, coitada. Então, essa daqui eu uso uma semana. Termino. Higienizo com água sanitária. Põe ali para escorrer no meu suportezinho. E beleza. Está nova. Aí o marido achou esse aqui. Para o cabelo dos meninos. Que é esse Palmolive. Shampoo da Palmolive é muito bom, viu, gente. Foi isso o tempo que o Palmolive e o shampoo da Palmolive não prestava. Aqui são dois shampoos e um condicionador. Que normalmente é o que acontece, né. A gente sempre usa mais shampoo do que o condicionador. O kit estava R$14,00. E no supermercado, se eu fosse comprar só um parzinho, sairia por mais de R$14,00. Saiia quase R$15,00. Aí o roxo foi esse aqui. É bem cheirosinho. Eu até experimentei lá. Tá, ó. Dois shampoos e um condicionador de 350ml cada. Não é aquele condicionador menorzinho que nem essas outras marcas fazem, não. Achei o preço bem, bem legal. Agora vamos vir aqui na minha cadeira. Aqui na cadeira tem papel alumínio, tá? Esse rolão grande. Tem esse absorvente que eu compro de pacotão. Tem papel toalha. Esse guardanapo de papel. Tem o SIFI que é maravilhoso pra limpeza mais grossa do fogão, de forno. Eu gosto. Comprei esse Comfort aqui, ó. O Intense. Né, o Intensivo. Nunca usei esse. Eu comprei mês passado um Comfort. Chama Anti-Aging. Minha tia que me indicou. Eu abracei a minha tia e senti um cheiro tão gostoso, minha tia Lila. E eu falei, tia, que perfume é esse? Ela, que perfume, menina? Esse é amaciante. E ela me indicou. É maravilhoso, maravilhoso. É da embalagem, aqui é preto. Sabe? Ele tem uns triângulos assim, vermelho, rosa, salmão. Ele é muito cheiroso. Ao invés de estar escrito Intense, tá escrito Anti-Age. É maravilhoso, mas dessa vez não tinha. E comprei um homo líquido pra lavar roupa escura, roupa mais social, assim, que nem camisa, calça. Comprei um protetor diário. Comprei esse aqui. Vou contar pra vocês. Desse negócio aqui. Comprei um aparelho de barbear. Comprei dois quilos de tixa. Eu não tenho problema com sabão em pó. Pra mim, sabão em pó, não ligo muito pra marca, não, tá? Até porque eu tô usando aquele branqueador em pó que a Sueli fez. Minha filha, qualquer sabão em pó funciona com aquilo. Esse aqui eu comprei há um tempo atrás e falei mal dele no Instagram. Na verdade, eu não falei mal. Eu falei que ele não me agradou porque, embora ele seja muito cheiroso, o cheiro dele não fixa. Sabe? Que não é que nem veja. Ou que ele veja perfumes, sabe? Tipo, festa das flores, de lavanda, enfim. Mas aí eu descobri que eu compro um grande de um litro. Eu tenho a mesma embalagem dele menor, que eu coloco um borrifador. O que eu faço? Essa garrafa de um litro, pra mim, rende três litros. Porque eu divido ela em três partes. Aí eu coloco na garrafinha de meio litro e completo com água e álcool. E eu borrifo na casa. Aí o bichinho fixa, viu? Super dica pra vocês. Eu vou fazer amanhã e vou mostrar. Tá bom? Pra vocês como é que funciona. Então fica de olho lá no Instagram. Arroba V-I-H-T-R-A-2-C-S-H-E. Então isso aqui foram os meus produtinhos de limpeza e higiene. Então foram essas minhas comprinhas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que possa ajudar vocês de alguma forma. Qualquer dica que vocês tiverem de algum produto que eu comprei. Alguma coisa que vocês acham mais barato no bairro que vocês moram. Vocês me falam, tá? Fui em dois supermercados. Fui no supermercado Barbosa, que é um aqui no bairro da minha casa mesmo, pertinho. Mas também tem um precinho legal, que é onde eu compro carnes. E no Atacadista Max, que é essas compras que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!